A educação é a minha prioridade. Não permitirei que o casamento prematuro, a gravidez precoce e outros males impeçam-me de estudar. Por isso, assim que iniciarem as aulas, eu irei à escola. Eu também, pois não quero perder nenhuma lição. Quero encarregado. Faça como eu. Mande o seu educando à escola. Já fiz os planos de aulas. Não quero que algum aluno ou aluna perca as lições. Por isso, me farei presente desde o primeiro dia de aulas. Aprender é a melhor escolha. Vamos todos apostar na educação em prol de um futuro melhor. Segundo a nossa Lei do Sistema Nacional de Educação, Lei 18 barra 2018, de 28 de dezembro, A educação é gratuita, da primeira a nona classe, por uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Uma iniciativa do Movimento de Educação para Todos. Apoio. Parceiros.